Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck, estamos novamente aí pra jogar a Yandere Simulator E ajudando todos vocês aí a conquistar o crush Conquistar o crush, galera, mas o que tá, nesse vídeo eu vou tentar fazer uma coisa diferente com o crush O que você vai fazer com o crush? Galera, pra quem não sabe o crush, é aquele cara que só tem uma queda Só que você tem, ou uma menina que você tem uma queda, ou um homem que você tem uma queda Só que você, de certa forma, enfim, você só tem uma queda, né? Sim, ali está meu crush, Peck, cara lindo, bonito E meu objetivo é matar ele, Peck, eu quero matar o crush nesse episódio Porque se eu não vou ter ele, ninguém vai ter, ai meu Deus, ele tá me olhando Mas é que tá, é possível, ai, você fica com vergonha Eu fico com vergonha, filho Eu vou até dar uma risadinha aqui pro crush me notar, ó Ele te notou, ele te notou? Todo mundo me notou, no colégio inteiro, ó Por quê? Porque eu tô dando uma risada muito estranha Mas meu objetivo, nesse vídeo aqui de hoje, é tentar matar o crush, não sei se eu consegui E meio que matar uma menina que é a filha do crush Que eu vou enviar ela ali, ó Peraí, o seu crush tem uma filha? O que o seu crush tem? 66 anos? Não, filho não, filho não Tem uma garota aqui no colégio que é afim dele Eu não sei quem é, eu acho que é essa aqui, ó Essa menina aqui Eu posso afogar ela, Peck Ela gosta do crush? Afoga ela, afoga ela É, você gosta do crush? Você gosta do crush? Eu foguei ela Agora eu vou embora, meu Deus Mas eu vou chamar a porcial Matou o crush Ela tá bebendo água, hein Passou mal Bebeu água Tô auxiliando ela ali Matei ela, galera Agora o que eu vou fazer? Eu vou pro colégio Pra Matar as pessoas Enfim, vamos lá A André é um jogo assim, galera Com um sentido totalmente bem feito Quadradinho Redondinho Muito bem trabalhado, né? Muito bem trabalhado E o que eu vou fazer, Peck? Eu vou vir aqui na sala de aula A professora tá ali Vou na aula aqui pra passar o tempo Ih, rapaz Meu Deus A professora vai investigar O que que tá acontecendo, meu Deus É, então Ela investigou Ela acabou de falar que viu Ouviu dizer que teve uma estudante Que matou uma aluna E ela tá morta, no caso Ó, vai Se matou, tá morta, né? Enfim, ela vai investigar Será que ela vai vir até mim? Ela não pode vir até mim, não, hein? Mas não tem nenhuma prova Que diz que foi você Aquela maior gritona Ela pode ter duas coisas Vou carbonizar o corpo dela, hein? Como que você vai carbonizar um corpo? Fih Ai, a professora tá chegando, Peck Se esconde, Fih, atrás dessa árvore Ô, é possível que eu... Ô, é atrás dessa árvore Tem até a visão do Batman aqui, ó Olha As inimigas, as inimigas tá em vermelho ali? Isso, eu tô engateando Ó, isso Ninguém vai te ver Vou chamar a polícia imediatamente, ó Vou tirar a foto e quebrar Vou até salvar essa foto Mas que você vai salvar essa foto? Ah, eu não sei Fui chamar... Caraca, Peck Tá ligando pra polícia Dá pra carbonizar o corpo dela bem ali, ó Meu Deus, agora o que eu faço, Mike? O que eu faço? Mike, Mike, eu não sei, Mike Tá, eu acho que a gente deve focar nas prioridades primeiro, Mike Primeiro, prioridades primeiro Não, não Prioridades primeiro Ok Ok, a mulher morreu A gente tem que se focar nas prioridades Troca de roupa, Mike Veste uma roupa mais linda pro crush, mano É mesmo Tem que trocar de roupa Prioridades 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 Eita Não tinha esse lugar antes, né? Mas o que é? Esse aqui é uma espécie de ginásio Olha que legal Legal, hein? Da hora, hein? O que é que dá pra fazer aqui? Jogar basquete Pick up O que é que eu peguei aqui? Ei, peguei um negócio aqui, hein Eu não sei o que é não Você viu pegando um negócio ali? Você pegou... O que é que é isso? A vida O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso, galera? O que que tá acontecendo aqui comigo nesse jogo? Enfim, galera Vamos se esconder Aqui é até meio que Barrear ali a professora Investigando o crush E vamos ver quem a gente encontra aqui de legal Eu sei, peguei Olha, tentando ver essa parede Eu sei que tem um lugar aqui Que dá pra você guardar as pessoas numa caixa E levar até a sua casa Peraí, você tem uma casa? Você pode ir pra casa, hein? Posso ir pra casa nesse jogo Olha, esse jogo tá de desenvolvimento ainda, certo? Tá, 11% pronto Enfim, eu vou trocar de roupa e ir embora Porque o aluno morreu, né? Eu acho que não vai ter aula Mas enfim, vamos ver No caso, quando o jogo for finalizado Tipo, 100% Qual que vai ser a ideia geral do jogo? Ah, eu não sei, hein? É que dá pra gente vestir a roupa de Um tocadinho e uniforme Uniforme de academia E vamos embora Muito bem Você quer um uniforme de academia, não? Você quer um uniforme de dormir? Quem vai ficar de academia? Rapaz Quem fica de academia pelado, assim? Né? Mas é que tá Mas que eu também sei que nesse jogo Tem uma moda que você pode liberar uns cheetos malucos Que você, tipo, pode virar bichos conhecidos da comunidade Ó, tem vários negócios aqui, ó Eita, filho É, ó Começou a muito bizarro aqui, hein? Se aconteceu ou não É, investigação O que é isso, velho? É um robô? Todo mundo virou um esqueleto O que você fez? Não sei Se eu não vou sentir um esqueleto Ah, Spooky Scare Skeletal Olha só Todo mundo virou um esqueleto, filho Isso é bom ou isso é ruim? O que é isso? Eu sei lá, filho Você ativou um cheat? Não sei o que eu fiz, não Ah, não Vou embora pra minha casa Ô, Mike, vai pra sua casa Eu tô ficando bizarro aqui Ô, Mike, essa roupa que você tá utilizando aí Eu acho que nós também você deu uma coisa E aí, a professora aqui Vem que olhando o aluno Essa música bizarro Vou matar a professora também Ô, não Acho que você não deve, hein Tadinha, né? Vou matar a professora Ô, mas você é doido? Sou doido, filho Essa música bizarro aqui Não é aqui, sabe? Professora Ai, me viu Me viu O que você quer dizer? O que você quer dizer? Nada Mita, filho Que o esqueleto me deu a chave de braço Eita, eita O que é isso? Você deve ser preso Você vai pra prisão Expeller Fui expulso do colégio, galera Mas aí que tá Meu próximo objetivo é chegar, hein Põe aqui No outro checkbox Ô, como assim? Meu próximo objetivo é chegar Que objetivo é esse? Chegar onde? Meu objetivo é envenenar A comida O lanche da mulher Pra matar ela envenenada Ô, você tem que matar o crush Mas seu objetivo é matar o crush, filho Mas o crush também é difícil de matar, hein Você viu Que ela que foi tentar chegar perto E a menina é meio que nervosa Mas enfim Vou tentar Envenenar aqui a comida Tem um lugar Eu tive que me casar lancheira Pé Que dá pra envenenar lá Só não sei onde que fica Vamos ver se a gente consegue achar aqui A sala da professora Aqui é outra sala Ô, todos os professores iguais Na mesma sala, hein Será que dá pra conversar com ela? Não sei se você percebeu, moço Mas conversa com a professora aí Pergunta a prova de hoje Não dá pra conversar com a professora não Pé Porque eu acho que a minha sala É só lá em cima Enfim, vamos ver o que tem aqui O banheiro dos homens Das mulheres Dá pra avançar o tempo Vamos avançar o tempo Pass time Muito bem Vamos avançar o tempo Agora são 7 e 1 7 e 1 7 e 1 Vamos avançar até 8 e hora 8 e 4, galera Vamos esperar aqui Olha só o tempo avançando Legal, né? Olha que da hora Um pouco avançando Parou Pediu parar, parou Resume E vamos mandar aqui, galera Pra ver se tem alguma coisa Aqui nova no banheiro Não tem ninguém no banheiro ainda Caramba Ninguém fazendo as necessidades Ninguém fazendo as necessidades Eita Você viu que você entra no banheiro Tipo, apagão Percebeu? O banheiro fica mó escuro Dá pra apagar a luz mais ainda Enfim, Pé Vamos ver se a gente consegue achar A caixa de lanches aqui De comida Pra gente envenenar a comida da menina Ok Eu acho que no final Mas quando esse jogo estiver pronto Pelo menos é que parece pra mim Tipo, deve estar totalmente errado Ou talvez não É, deve ser tipo um simulador De uma vida de uma adolescente Num colégio E daí você tem o crush Tudo mais E além disso Tipo, tem aquelas coisas Que fogem do sentido Porque é o Japão Não é, porque o Japão Porque o Japão É um negócio Cheio de negócio bizarro, galera Mas enfim, Pé Vamos continuar aqui Pra esse tipo de... Você teve aula ali? Você teve aula ali Biologia Oi Eu vou tentar arrastar alguém aqui Vou tentar conversar com esse cara aqui Pra virar amigo dele, né Vamos cumprimentar ele aqui Ó, você parece bem amigável Ô Eu posso amar alguém normal, não? Uma pessoa que Sei lá, seja de normal Pô, porque tem a ver Seu crush ali normal? Bye Vou dar um bye Pro meu Pro esse cara aqui É que, tipo Meu crush tem aquele sentido Meio que bizarro Ah, então você é tipo É ficcional da maluca nesse cara, né Maluca, fi Maluca Eu tô dando assim Pra todos os homens agora Esse crush já era, fi Eu acho que isso não vai funcionar, hein Acho que isso não vai nem dar o certo Ah, fi Mas é que tá Se a gente aumentar a nossa reputação Sabe o que a gente pode fazer? O que? Chamar o povo Pra justamente seguir a gente, sabia? Ó, isso é legal Mas eles vão matar Eu sou junto com você Se você matar? Não, mas é que tá Ela pode me seguir Pra eu ficar com, sei lá Matar o cara E esconder o corpo dele Sem que ninguém veja Tá bom Peraí, peraí Você vai completar todo mundo mesmo? Olha só a reputação Ele tá subindo Reputação Reputação Ele tá 8% Enfim Vamos lavar aqui, né Vamos lavar aqui o colégio Não tem uma faca aqui Tá feio Esconde a faca, galera Vou ver que a gente pode matar Que nosso crush tá aqui Ai, Mike Ai, Mike Ai, Mike É um crush Tira uma foto do crush Olha o crush É muito estiloso Ai, me notou Ai, me notou Ai, me notou Ai, me notou Ai, eu queria matar ele Caraca, eu podia ter um modo de matar o crush Você viu o que ele falou O que tem de errado nela? Oh, eu te amo Eu te amo Eu te amo Você tá reclamando, hein Eu amo você E o crush tá reclamando Oh, eu tenho tanto menino de hoje em dia Que queria ser amado, né, galera Vocês sabem o que eu tô querendo dizer E olha isso Ai, ó Que triste, hein Que triste, hein Oh, eu tô olhando pro lado, hein O que eu tô fazendo Ele tá observando a conversa da menina Dá pra matar essa menina, Peck Eu meio que peguei a informação aqui Ela falou que o pai dela Meio que bati nela E isso pode ser uma grande Meio que uma situação Que eu posso usar Pra aproveitar dela Da situação Aquela menina lá também gosta do meu crush Então eu acho que ela não é uma boa pessoa Pera, pera, pera Como que você pode aproveitar essa situação? Se a menina apanhar pro pai Você vai matar ela? Que situação... Ui, que lugar é esse? Ui, eu não conheço não, hein Você jogou Minecraft? Ah, jogando outro Tem que combinar de... Vou matar também Oh, mas para, mas que isso é errado, hein Que isso é errado, hein Vou cumprimentar Desligou o PC Oi, que educado, hein Oh, nunca vai fazer isso, hein Desliga o PC, opa Esse jogo japonês, galera É aquele jogo que você quebra os três dedos pra jogar Entendeu? Que você vai clicando aí Ô, é difícil aqui de jogar, hein É um jogo que precisa de musiquinha Mas enfim, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui nesse colégio inédito Que a gente nunca viu É tipo Guitar Hero modo Vou morrer, entendeu? É, é muito difícil Olha aqui, tem um vaso Será que dá pra cagar aqui? Claro Dá pra cagar? Vamos imitar, dá? Até pega! Que isso? Tô bebendo água no vaso Enfim, galera Vamos pra outro lugar aí, então Um banheiro dos homens Eu quero achar alguém nesse banheiro, velho Vai que, deixa eu falar Dá pra fazer alguma coisa Interessante Mas você não tem uma arma, ou se você tem arma? Não tem arma Vou pegar arma agora Vou ativar um daqueles modos bizarços Falei o que acontece Boa Ativa um modo que no caso Tipo, faça todo mundo Sua reputação aumentar Que era o que você queria fazer Olha que enfermeira Olha, rapaz Não dá pra falar Mas eu posso pegar a seringa E o tranquilizante Eu posso misturar os dois Enfim, agora eu posso meio que tranquilizar o game pack Ó, o crush Tranquiliza o crush Ou se tranquiliza quando você já perde o crush Então eu vou passar o horário aqui do tempo Eu vou colocar lá pra 5 horas Que é o horário do post-sign, eu acho, né? 5 e 21 Vamos ver, galera Nossa, ele tá demorando demais Hora da aula Passou a aula 1,86 1,89 Parou, parou Agora, pack Vamos tentar achar o crush Ele deve estar descendo um desses escadas aqui Como você sabe quem é o crush realmente? Eles são todos iguais pra mim? Não, o crush Eu que personalizo meu crush É um carequinha com óculos 3D É o cara que você teria uma queda Ó, cadê o modo do Batman aqui pra gente achar o crush? Ó, o crush tá ali embaixo, galera Esse poder acho que existe mesmo Esse poder acho que é real, hein? Peraí, e quem é o marcado de vermelho ali? É a fermeira? O que é aquilo? Eu não sei Talvez seja uma mulher Ó, suspeita, suspeita Muito muita atenção, hein? Eu acho que é uma pessoa que o crush tá afim Tem um negócio aqui, o que é isso? Esse negócio azul Ih, fi Eu acho que é uma pessoa que o crush tá afim também, Peck Eu vou tentar matar ele E ver o que esse negócio azul que faz No caso não faz nada Vamos tentar matar aquela pessoa que tá de vermelho Que eu acho que é a enfermeira, Peck Eu acho que não dá pra matar ela não, hein? Bom, eu acho que essa é uma pessoa que tá afim do crush Talvez o crush tenha uma queda aí pela enfermeira Olha o leu Tem que abrir caminho Tem que abrir caminho É a enfermeira É essa enfermeira que eu vou tentar matar, galera Vamos lá Não tem como matar a enfermeira não, Peck A enfermeira é imorrível Acho que dá pra matar pessoas da minha idade, assim, eu acho Deixa eu ver se tem outra pessoa aqui fora Não tem ninguém aqui fora, Peck Foi embora todo mundo? Acabou a aula Não, o sensor crush, o sensor crushiano Cadê o sensor crush? Eu acho que todo mundo foi embora, hein, Peck Só tá o crush aqui na sala de aula, hein? E essa mulher bizarra aqui que não faz nada Que não dá pra matar ela Enfim, vamos esperar aqui passar mais tempo Pra ver o que que acontece É que tá, mas... Mas é que... Ok, vamos lá, então Vamos passar o tempo Vamos, vamos, vamos Vamos passar o tempo Eu quero matar todo mundo Xii, Peck Eu acho que acabou a aula, hein? Acho que a aula você vai até medir, hein? Sei não, hein? Que não tem ninguém aqui mais no colete Eu acho que eu vou embora Vou embora pra minha casa Pô, vai dormir, hein? Vai dar uma tirar uma soneca Vou tirar uma soneca, mas aí que tá Vou te mostrar um negócio muito legal Que tem aqui no jogo Ih, rapaz, tá trancado essa aula, hein? Ô, tá trancado E eu aqui de fora Eu espero passar mais tempo ainda Vamos esperar aqui, galera Uma coisa que tem muito legal Tem uma coisa bem legal aqui no jogo Peck É que dá pra você andar de bicicleta A velocidade, sabia? Olha que legal Não sabe disso, não Não, mas aí que tá Espera esse portal abrir Que vai demorar 15 anos, né? Pelo amor de Deus Ai, ai Vamos lá, filho Abre esse trem logo Abre esse trem logo, ué E o moleque morreu ali na fonte nada, né? Nada Né? Tipo, nenhuma investigação Nenhum... A aula continua normal Nem luto Ó, acabou 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 Eu vou matar uma pessoa Colocar ela na minha gaveta E meio que... Meio que pra casa Cadê o curso de sensor de crush? Ó, o crush tá vindo Peck, eu vou desmaiar Essa menina Ai, não sei como desmaiar não Caramba, Peck Caramba Enfim, eu vou pra casa Vou te mostrar Como que dirige de bicicleta Ok, boa É uma boa Eu quero... Tem como você dirir de bicicleta com crush? Não tem, mas enfim Vamo lá É meio mal feito assim Mas é uma coisa que vai ser legal no jogo Aqui o endereço Perce a escola Enfim, nada que importa Senpai, existe skill Ó, galera Tem que mostrar o crush até os 8 dias ali Eu acho Não tenho certeza Matar o crush? Enfim, vamos pra town Que é a cidade, né? E galera E olha aqui Olha que legal Tô vivendo a cidade Andando de bicicleta A controle A controle não A caminha do crush Eu posso até pular A cabistleta Que não faz nenhum sentido Absoluto Caraca Não faz o mínimo sentido Não, e o legal Tipo, eu tenho que subir Eu tenho que... Meu objetivo é chegar na escola, galera Não é pra chegar na escola, Peck É impossível nesse jogo É impossível É impossível A escola era numa corredeira Tipo... Era numa corredeira Você vai ver onde que é a escola Tá vendo aquela montanha ali? Lá é a escola Mas pra subir lá Você tem que ter paciência Até pular aqui, ó Ó, Tony Hawk Da bicicleta, hein? Tony Hawk Da bicicleta Muito, muito bem Vamos ver se a gente consegue Com todos aqui Pra gente virar Não parece ser difícil, Mike Não parece ser difícil Não, não é fácil Mas por enquanto Não tem nada na cidade Tá vendo? É tudo Os prédios É pra ser esse negócio Pra ele ter que ir Mas o cara vai adicionar ainda O cara que foi no jogo E ali é a escola Não parece ser difícil Porque você vai ver O que eu vou ter que fazer Ali, galera Pra subir Pô, eu tô curioso, hein Quero saber o que é isso Ensinou Pra subir ali, galera Enfim, eu vou subir lá E vai acabar, galera Porque vai ser uma conquista É pior que aqueles papos de Rampus Vamos lá Pô, tá normal pra mim Não tô mudando nada Tá, amigo Tá normal pra você? Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos subir aqui, galera Começou Foi só pender pro lado Olha só, olha só Você tem que subir em zig-zag, Mike Você não sobe em linha reta, não Tô, no bicicleta é assim que funciona, não, é? Pô, pior que é mesmo, hein, fi Pô, você troca seu gugu em bicicleta, galera Ó, ciclista Ô, o gugu subiu não em bicicleta, galera Vou matar a aula Vou matar a aula Falou com vocês Vou embora Vou embora, galera Vou embora no colégio Explorar aqui Vai embora do mapa Vai embora na vida, galera Você chega pra lá Não, foi, mãe Vou pro colégio de bicicleta Onde você tá, ó Onde você tá? Tá aí, ó O que é isso? Desconhecido pelo ser humano Não tem nem como virar Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui André Simulator Se você gostou Bala um like Se inscreva no canal E até mais Falou, galera Tchau Tchau Tchau